Olá, bom dia. Eu sou o Roberto Camargo e o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê queda na inflação em 2016 e 2017. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era que a inflação ficasse em 7,34% em 2016. Mas agora, a expectativa dos economistas e instituições financeiras é de inflação em 7,25% neste ano. Para 2017, a inflação prevista caiu de 5,12% para 5,07%. Assim, as estimativas do mercado se aproximam do centro da meta do governo, que é de inflação em 4,5%, com tolerância de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. Os números são do relatório Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Um dia histórico. Será assinado hoje, na Colômbia, um acordo de paz para pôr fim a um dos mais antigos conflitos da América Latina. Quem traz as informações para a gente é a repórter Thaisa Dias. Dias, bom dia, Thaisa. Bom dia, Roberto. Vai ser assinado hoje em Cartagena das Índias, na Colômbia, o acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, representa o governo brasileiro na cerimônia de assinatura desse acordo. O conflito com as FARC, que já dura mais de 50 anos, provocou a morte de mais de 220 mil pessoas e deixou 6 milhões de deslocados internos na Colômbia. O acordo que vai ser assinado hoje é fruto de quase quatro anos de negociações. Ele prevê que as FARC se tornem partido político, com 10 assentos no Congresso. Esse pacto ainda vai ser confirmado pela população colombiana, num plebiscito marcado para o dia 2 de outubro. E depois dessa confirmação, deve então pôr fim ao mais antigo conflito armado da América do Sul. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer recebe hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente mundial da Coca-Cola Fensa, John Antony Otazua. O encontro é às 5 horas da tarde. Antes disso, o presidente da multinacional tem reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E o ministro tem ainda na agenda um encontro com representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI. É agora mesmo, está marcado para as 10 horas da manhã, lá no Ministério da Fazenda. É com você, Roberto. Muito obrigado, Thaisa Dias, pelas informações ao vivo aqui na NBR. Novas regras para o programa Bolsa Família, que deve entrar em vigor até o final de outubro. Foi o que informou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A principal mudança deverá ser a manutenção do benefício por dois anos para as pessoas que conseguirem emprego formal. Hoje, quem recebe o Bolsa Família e tem a carteira de trabalho assinada, pode ser imediatamente desligado do programa, dependendo da renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o governo está estudando as mudanças que vão ser publicadas até o final de outubro. E a ideia é incentivar as pessoas a terem um emprego formal. Se ele entrar no emprego agora e formalizar o emprego, ele vai continuar dois anos recebendo o Bolsa Família ainda. E vai ficar com o cartão dele hibernando. Ele não vai perder o cartão. O número do cartão, depois que ele terminar os dois anos do Bolsa Família, se ele perder o emprego, ele volta a receber o Bolsa Família automaticamente. Com isso, acho que a gente vai fazer um movimento gigantesco de formalização do emprego no Brasil, agora a partir do final desse ano e início do ano que vem. O ministro disse ainda que o governo está firmando parcerias com empresas de tecnologia da informação para capacitar jovens beneficiários do Bolsa Família. Eles têm potencial, eles já lidam com o celular, eles não têm oportunidade. Se nós dermos oportunidade, a prefeitura der um local para montar ali, para fazer os cursos, depois para montar as startups, um lugar para desenvolver a sua pequena empresa, certamente nós vamos ter um caso que dê certo disso vai ser um impulso, um estímulo gigantesco para os outros. O ministro também informou que o governo está fazendo uma operação pente fino no Bolsa Família para garantir que permaneçam no programa apenas as famílias que atendam aos critérios previstos. O ministro Osmar Terra falou ainda sobre o monitoramento que identificou doações para campanhas eleitorais feitas por cerca de 16 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Segundo o ministro, uma das possibilidades é que o CPF dos beneficiários esteja sendo usado sem o conhecimento deles. Os casos serão investigados e, se as fraudes forem confirmadas, as famílias serão imediatamente desligadas do programa. E uma integração de sistemas fez com que o Ministério da Saúde identificasse quase 125 mil grávidas cadastradas no Bolsa Família que não estavam recebendo o benefício gestante vinculado ao programa. A identificação dessas mulheres representou um aumento de 50% no número de gestantes do Bolsa Família acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde. O auxílio é pago em nove parcelas de R$ 35,00 e pode ser solicitado assim que a mulher iniciar o pré-natal no SUS. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.